Salve, salve galera, boa tarde, eu sou Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo, São Paulo, Moituva E agora vamos conhecer quem é que vai se jogar do avião comigo É o Bruno, e aí Bruno, já vestido de astronauta, preparado aí pro salto? Tranquilo, vambora Quem foi que teve essa ideia maluca? Olá, tudo bem? Mulher de boas ideias Aquele cheque já assustou não, né? Nosso plano tá de pé? Tá de pé, né? Tá bom, o seguro tá no teu nome mesmo, certeza? Então vamos lá, garoto Oi? Tá certo então Meio a meio, né? Não? Ai, ai, ai Já acompanhei aí, cabelo Cuidado com a cabeça na porta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Fala, garoto! É bom demais! Por a loucura, garoto! Eu vou voltar mil vezes nessa bota. Como é que é? Vou voltar mil vezes nesse bagulho! É sensacional! Obrigado! Parabéns! Parabéns! E aí garoto! Olha só galera, já estamos aqui em Serra Firme. O Bruno com os dois pés no chão vai contar agora pra vocês de casa como foi a aventura dele. Gente, sensacional! A gente teve a oportunidade de ver. A melhor coisa desse mundo. Mais uma vez, obrigado amor! Melhor presente, melhor namorada! Valeu garoto! Primeiro de vários? Primeiro de vários! É nóis! Falta só a namorada agora hein! Vou trazer, vou ter que trazer! Vai ter que puar! É ó! Desafio! Já era! É nóis! Aguardamos vocês! Valeu, vem pra cá!